Você quer vender um imóvel? É um imóvel pequeno, de 200, 300 mil, ou é um alto padrão de 3 milhões? Pra qualquer um dos dois, eu vou te ensinar uma estratégia aqui hoje. Eu, hoje, sou o treinador de uma das maiores imobiliárias aqui do estado de Goiás. Eu treino corretores também, né? A galera às vezes acha que eu só... Teve um cara que mandou pra mim no Facebook, no Instagram, falando Ah, você só quer vender curso, não sei o que, não sei o que. Ninguém sabe que tem uma agência que tem treinamento, que faz um monte de coisa. Tanto nós trabalhos, os caras falam que eu só vendo curso, curso é a menor parte da minha renda. Inclusive, o curso tá no link da descrição também, tá? Mas vamos lá, não vou enrolar você aqui não. O negócio aqui é pra te ensinar hoje... Eu não vou te ensinar todo o passo a passo de anúncios, senão essa aula aqui duraria 3 horas. Mas eu vou te ensinar um pulinho do gato que vai fazer com que você atraia desconhecidos qualificados com poder aquisitivo direto pro teu WhatsApp. Seja você o corretor ou o gestor de tráfego que tá fazendo uma campanha pro meu imobiliário ou pra um corretor. Se o teu corretor, se o corretor tá reclamando, dizendo que tá chegando gente sem perfil de compra, esse problema vai ser resolvido com esse pulo do gato que eu vou te entregar aqui agora. Salve, salve moçada! Rodrigo Vincenzi na área, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. E se é a sua primeira vez aqui, meu prazer imenso em recebê-lo aqui nesse canal, não se esqueça de apertar no like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder. São três vídeos por semana aqui nesse canal te ensinando o fino do marketing, tráfego, vendas, performance e como ser um gestor de tráfego bem remunerado também. E se você tem que fazer uma campanha pra vender imóvel, pra vender imóvel, seja de médio, alto, altíssimo padrão, essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, ela vai funcionar bastante. Primeira coisa é o seguinte, sobre esse tipo de campanha. Quando você vai vender um imóvel, normalmente as pessoas tendem a achar que o público é muito amplo, é muito aberto. Ah, eu vendo pra pessoas, ah, casal, não sei o que. Geralmente não se tem um conhecimento muito apurado de que tipo de pessoas que você precisa. E aí você vai lá, faz a campanha, aí o corretor depois fala. É um monte de leads sem perfil, são clientes sem perfil de compra, que não tem, ou não tem dinheiro, ou não tem interesse, ou não respondem, ou respondem uma vez e depois param de responder. E isso acontece porque de fato você tá entregando pra ele potenciais clientes desqualificados, porque você não tá sabendo qualificar. Eu já vi inúmeras contas de anúncio, eu já fiz, nossa, nem sei quantos lançamentos imobiliários, eu já fiquei por trás nos bastidores, na parte do marketing, na parte do treinamento dos vendedores, que eu vejo as campanhas, eu chego lá, tem alguém fazendo as campanhas, aí tá lá, interesse em imóveis, interesse em não sei o que, cara, isso não funciona. Quem tem interesse em imóveis é corretor, aí só vai aparecer corretor no teu WhatsApp lá, quando você fizer as campanhas. Não, não vai funcionar. Você tem que saber fazer um cruzamento de interesses que dê entender que você quer atingir pessoas com alto poder aquisitivo. Então o primeiro passo pra gente implementar essa estratégia não é ir direto pra tela do computador, tá? Eu vou mostrar aqui rápido a tela do computador. Sei que vocês estão ansiosos pra ver a tela do computador, pra ver o gerenciador de anúncios, mas o ponto aqui é o seguinte, a primeira coisa é que você precisa pegar papel e caneta e escrever pelo menos três perfis de clientes com poder aquisitivo. Vou dar exemplo bobo aqui. Isso aqui é uma pessoa que mora num bairro nobre. Segundo exemplo, você quer um médico, um médico experiente já, dono de clínica. Terceiro, você quer uma pessoa que é um investidor, que é uma pessoa que costuma investir dinheiro na bolsa de valores. Escreve isso num papel antes de você ir pro gerenciador. Por quê? Porque você não vai criar uma campanha geralzona. Você vai fazer uma campanha com vários conjuntos de anúncios separado, o orçamento você vai colocar no conjunto, tá? Não é na campanha, é no conjunto. E lá dentro você vai desenhar esses públicos baseado no que você pensou fora do gerenciador, no perfil que você pensou. E eu vou colocar pra vocês a minha tela aqui em uma campanha que eu tô fazendo, tá? Eu vou até criá-la do zero aqui de novo. Ó, editor, pode colocar a tela do meu computador. Eu tô fazendo uma campanha de cadastro, tá? Onde eu quero atingir pessoas de Brasília com alto poder aquisitivo e que são médicos, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu orçamento normal. E aqui embaixo eu vou colocar os bairros nobres de Brasília. Ah, Rodrigo, mas eu não sei quais são os bairros nobres da minha cidade. Tem uma ferramenta incrível que mostra essa informação, chama Google. Eu só coloquei... Eu também não sei, eu não moro em Brasília. Eu coloquei bairros nobres de Brasília. O Google me entregou quais são. Eu coloquei somente os bairros nobres. Outra observação é, aqui no localizações, Normalmente ele fica com esse aqui, ó. Pessoas que moram ou estiveram recentemente nesta localização. Essa daqui é o padrão que o Facebook vai abrir pra você. Você tem que trocar pra pessoas que moram nessa localização. Senão você vai pegar qualquer um que tenha passado por ali. E aí, por exemplo, se uma pessoa... Vou dar um exemplo muito simples. Imagina a pessoa que é empregada doméstica de uma mansão num desses bairros nobres. Ela não mora lá, mas ela está lá todos os dias. O anúncio vai aparecer pra ela também. E não necessariamente ela vai conseguir comprar o apartamento de alto padrão. Se for o caso aqui desse exemplo que eu tô dando. Então, sempre deixa assim, ó. Pessoas que moram nessa localização. Aí você vai colocando seus bairros aqui. Depois, idade. Cara, para de achar que gente com menos de 32 anos compra apartamento. Esse povo não tem dinheiro. Normalmente eles não têm dinheiro. Você não vende pra exceção. Você vende pra regra. Então, coloca gente mais velha. 32, 35 mais, pelo menos. Que são as pessoas que, de fato, estão numa fase de vida que querem comprar um apartamento. Ou uma casa, enfim. Seja lá o que você está vendendo. O gênero também vai depender, tá? Como aqui eu tenho um orçamento pequeno nessa campanha específica. Eu tô colocando homens e mulheres na mesma campanha. E se eu tivesse um pouquinho mais de orçamento. Eu colocaria, criaria duas campanhas. Uma campanha pra homem e uma campanha pra mulher. Mas, como nesse caso eu não tenho essa separação. Eu vou deixar os dois juntos aqui. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de orçamento. Eu criaria as duas campanhas igual. Mas uma pra homem e uma pra mulher. E aqui embaixo, olha só. Eu vou colocar os interesses deles. Serviços de saúde, médicos e medicina. Olha que interessante aqui do lado. O tamanho do meu público ficou bem pequenininho. Ele mostra aqui do lado pra mim o tamanho estimado do público. Ou seja, em média quantas pessoas são homens e mulheres de 32 anos ou mais. Em bairros nobres de Brasília. Que moram nesses bairros. E que tem interesse em medicina. Tem aproximadamente 40 mil pessoas. Ah, Rodrigo, mas é pouca gente. Vai ser muito concorrido. É aí que você se engana. Nesse tipo de campanha você consegue gerar lead a 10, 12 reais o lead. E é um lead que responde. É um lead qualificado. Que tem perfil de compra. O corretor não vai poder reclamar que tá recebendo gente sem perfil. Vai chegar gente com perfil. Então uma das coisas pra essa estratégia funcionar. É você colocar interesses. Colocar informações. Colocar endereço e tudo mais. Visando ter um público menor do que 100 mil pessoas. Um público pequeno. Por isso que você vai ter vários conjuntos de anúncios. Aí se você tem um orçamento de 100 reais por dia pra gastar. E você vai gastar 10 reais por dia em cada um. Em 10 conjuntos diferentes. 10 perfis de pessoas diferentes. E é assim que você vai montar essa sua estratégia. Outro ponto importante aqui sobre a campanha. Sobre esse tipo de campanha. Sobre esse tipo de estratégia. É, cara, você tem que segmentar pelo criativo. O que significa isso? A imagem ou vídeo que vai aparecer pro cliente no final. Que é a última coisa que você configura. Ela tem que se comunicar com o perfil de pessoa que você quer falar. Então se eu tô fazendo aqui esse anúncio, por exemplo, pra médico. Eu vou falar assim. Você que é médico. Trabalhou, estudou muito. Merece isso daqui. Então tenha alguma informação. Não faz o mesmo anúncio pra todos. Às vezes pode até ser a mesma imagem ou o mesmo vídeo do imóvel. Mas na hora que você for escrever a descrição e o título. Coloque alguma informação pra que a pessoa bata o olho e fala. Ei, isso está falando comigo. Esse efeito, ei, isso está falando comigo. Aumenta muito a tua conversão e diminui o teu custo por lead. Porque você vai ter a interação do usuário e também o cadastro. Bom, se você quer fazer marketing pra imobiliária. Se você é um gestor de tráfego e quer conseguir fechar negócio com as imobiliárias. Pra aplicar a estratégia que eu acabei de te ensinar. Eu recomendo que você acesse o curso O Script aqui embaixo. Que é um curso que eu desenhei exatamente pra gestores de tráfego conseguirem cobrar valores. Campanhas altos por seus serviços. E entregar resultado também. Então lá eu vou te ensinar como montar as campanhas. Tudo bem mais detalhado. E também vou te ensinar como abordar, negociar e fechar contratos. Sem ter que criar conteúdo. Sem ter que investir anúncio. Partindo do zero. Mesmo com o perfil pessoal no teu Instagram. Você nem vai usar o Instagram na verdade. Você vai usar mais o teu WhatsApp. Mas lá dentro do curso você vai entender tudo. No mais é isso. Aperta no joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.